Bota a mão na cara, é o dedé, a voz de mim Papo do reino, malícia no beat, geová no beat, os pilotos da NASA Hoje eu tô de giro com as minas da favelinha Parque o melhor moto é pra tu brotar de fantasia Tomei de assalto a mulher do alemão Cambo da mota viciada na denteira do rastro Para te postar história comigo, o teu está ficando bolando Só porque tu viu jogando a raba, ele tá ficando preocupado Joga, joga, rebola, vai mexendo, rebola Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora Minha jota tá cheio de fogo, meu corpo virou incêndio Vem abrigar esse fogo, tá capirota ladrão Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora O fogo vai aumentando, travando com a pica dentro O fogo vai aumentando, travando com a pica dentro Travando, travando, travando com a pica dentro Me sento no talento, me sento no talento Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora Vai, 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 mexendo, vai, rebola DJ Alisson, o moral do coque Hoje eu tô de giro com as minas da favelinha Paguei o melhor mota pra tu brotar de fantasia Tomei de assalto a mulher do alemão Cambo da mota viciada na tenteira do rastro Hora de postar, história comigo O teu ex tá ficando bolado Só porque tu viu jogando o arraba Ele tá ficando preocupado Joga, joga, rebola, vai mexendo Rebola, incorpora, tenta e faz o quadradinho agora Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora Já tá tarde de fogo, meu fogo virou incêndio Vem atingar esse fogo, taca, pirou, caladinho Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora O fogo vai aumentando, travando com a pica dentro O fogo vai aumentando, travando com a pica dentro Travando, travando com a pica dentro Sinto no talho, bopo, 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 bopo no talho Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola, cara Incorpora, tenta e faz o quadradinho agora Vai, já é Jeová no beat Jeová no beat Me fez esse beat, beat Eu sou fado Vai, você é o beat Porque ele não se vira hit E aí E aí